Tá? Convocamos os irmãos, chegamos à conclusão Só vence na vida quem tem disposição Quadrilha formada, tudo esquematizado Em prática botamos o que já foi planejado Na ação e no conforto, o Camaro Pisa fundo, piloto, veloz, 3, 2, 1 Pra nunca poder despistar Pegar aquela fita, mano, que ativa as bandida Camaro, de 30 no toque Quem vem é as prima, poder contar as folhas Viver na vida boa, na terra da garoa Eu quero ostentar BMW, veloz, quem tá no toque é nóis Mexer com as emoções é o que acelera o coração Descer da ilusão, botar os pés no chão Andar na progressão é o que motiva os irmãos Vai! Bolando um grande plano, junto com os meus manos Pra no final do ano, poder comemorar Que era sonho, hoje tudo mudou Da favela o mundo tomou Cresceu e se estabilizou E já passou de um mero sonhador Bolando um grande plano, junto com os meus manos Pra no final do ano, poder comemorar Que era sonho, hoje tudo mudou Da favela o mundo tomou Cresceu e se estabilizou E já passou de um mero sonhador reforma Oh 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 Mi Oh 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 Ê DJ cooler E aí DJzepits, nesse jeito dos recalcados de São Paulo Vai cagar tudo bolo baldo Tudo que ela faz é zoar, zoar Ela só quer zoar Ela só quer zoar